E aí, o peixe do Ivaí tá acabando, olha os cascudos rodando tudo morto, isso aí é só o começo, fora que eu não consegui filmar, olha pra vocês ver o tamanho dos cascudos, tá rodando tudo, tá morrendo tudo, tá acabando com o nosso Ivaí, não sei o que aconteceu, olha aí pra vocês verem, olha o cascudo rodando, isso é que eu consegui filmar, fora que eu já vi descendo pra baixo, não consegui, Fora que tá ali de baixo da gaiada